Declaração de líder Adriano Bressanho na tribuna Olá pessoal, aqui é o vereador Bressanho, hoje estamos aqui Segura o vídeo Senhor presidente, toca o vídeo Olá pessoal, aqui é o vereador Bressanho Hoje estamos aqui na região Doisplanada, na avenida Bom Pastor, uma das avenidas Mais movimentadas em Caxias do Sul E vejo isso, já começa por aquele poste Olha os fios como é que está Aí, olha aqui como é que está a situação Isso aqui é um fio, não está energizado Senão já tinha morrido aqui Mas olha como é que está Preso a um fórum Pode vir vindo aqui Se o ciclista se perder aqui Pode morrer, pode acontecer um acidente sério Obrigado, Ellen Não precisa nem ir até o final, porque ontem Percorremos 12 postes Até chegar perto do Mercado Világio Que tem ali na doutora Cis Antônio Mariani Que é o prolongamento da avenida Bom Pastor E os 12, para zero surpresa Tem fio amarrado Fio no chão Fio amarrado E vou aqui mencionar O esforço do vereador Camiles Que tiveram aí No decorrer dessa legislatura Vereador Camiles Que eu, quando fui presidente da comissão Da Sedut Lá no primeiro ano de legislatura Também fui um proponente Das reuniões públicas que aconteceram E nem tudo a gente pode acompanhar Mas tentei, né De alguma forma Até como minha assessoria Quando vocês fizeram Diversas reuniões com a RGE E os esforços Tanto do senhor Quanto da vereadora Marisol Claro que são válidos Óbvio Tudo Que venha a melhorar Eu sou parceiro E eu sempre digo Eu tenho a inveja do bem Se fizeram a limpeza aqui Ó Tem moradores aqui perto Que pagam impostos Mas na minha região Não tiraram um fio de um poste Não tiraram um fio de um poste E aonde tem aquele fio ali Ele está amarrado Aí ele começa Numa altura Vamos supor De dois metros e meio Três metros de altura E ele vai a uma altura De 30 a 40 centímetros Do chão Se um ciclista passar ali Não existe Vereador Camiles Como ele enxergar Esse fio E ele vai arrancar O pescoço Infelizmente E a avenida Acho que é a segunda avenida Mais movimentada De Caxias do Sul E o poder público Tem a sua responsabilidade Sim Mas Eu sou justo Eu vou culpar aqui Eu vou cobrar aqui Sério agora É a RG É a RG Que ganha milhões A comunidade precisa saber disso Que ganha milhões de reais Tá Porque ela aluga Ela aloca o poste Passa lá tudo que é fio Acho que até fio Para estender roupa Passa ali Tá Porque é uma Camalhada de fio Que a gente nem sabe O que é Nem eles se entendem Porque existe a legislação Que deveria ser marcadinho lá Eu participei das reuniões Sei um pouquinho E não existe isso Não existe de quem é A responsabilidade Não sabe-se quem Tem a obrigação De ir arrancar aquele fio Que está perigoso ali Tá E se eu pego uma alicate E começo agora Lá fazer uma limpeza O que será que pode acontecer Daqui a pouco eu corto o fio errado Gente Não tem mais explicação É RG É um absurdo É uma vergonha Eu sempre vim aqui Nessa tribuna Elogiar Principalmente o Rafael Que é um cara Um fenômeno Dentro da RG Que nos atene É um fenômeno Não é culpa dele A gente não pode assim Ah agora porque Bah o Rafael Não O Rafael é um baita Um baita cara Só que Ele não consegue também Dar conta de tudo Só que essa empresa Ganha milhões de reais Para poder fazer isso E não faz Milhões de reais E não faz Não assume A sua responsabilidade Se acontecer uma tragédia Vai ficar que O prefeito Os vereadores Porque eu sou cobrado A todo momento E tudo bem Pode cobrar A gente vai lá Faz vídeo Tenta Manda pra um Manda pra outro Eu não sei Quando é que vão tirar Esse fio dali Eu não sei Pode demorar Mais de mês Vereadora Isabela Mais de mês E tem uma escolinha Bem 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 Próxima ali Sua parte Vereador Rafael Não Vereador Bressan Essa história Dos fios É uma polêmica Eu achei que Estava tendo mutirão Mas então Teve um movimento Que fizeram vídeos Fizeram fotos Divulgaram Nas ruas laterais Aqui da Câmara E parou por aí Ou não conseguiram Ir para os bairros Porque Vereador Eu tenho um amigo meu Que ele é motoboy E quando o senhor Falou de acidentes Ali no seu vídeo Ele se acidentou Por causa justamente De um fio Que ele estava passando E o fio tinha caído Ele não viu E passou No pescoço dele Ele caiu com a moto Tragou tudo Ainda bem que ele está vivo Mas Que se façam menos vídeos E mais mutirões Então para reduzir isso Obrigado Vereador Eu quero De imediato Aqui deixar claro Antes de passar a parte Para o vereador Camiles Até o vereador Renato Que me comunicou E é verdade Em Passo Fundo Há poucos dias Morreu motoqueiro Morreu motoqueiro Mas eu quero deixar registrado Aqui Pelo amor de Deus Com tudo o dinheiro Que ganha lá Que monte equipes Equipes Não uma Que monte no mínimo Sete, oito, dez equipes Porque não adianta Com uma só Fazer uma limpeza Que dá Talvez levar Sessenta, noventa dias Mas é uma rua É pouco O que eu queria Que acontecesse agora Acho que é um Como eu critico Eu também tento Aqui dar a solução Por favor Monte uma equipe Onde nós Vereadores Temos acesso E dizer assim Pelo amor de Deus Equipe Se desloque agora Lá Com urgência Para a região Lá do bairro Esplanado Avenida Bom Pastor E me corte E me tire Que eles fiam agora Assim uma coisa De imediato De urgência mesmo Porque o perigo ali É muito grande Vereador Camiles Colega Vereador Bressan Me frustra muito Esse trabalho Que está sendo feito A gente vê Pouquíssimo Ou quase nenhum resultado É um trabalho De mais de dois anos Envolve potências Envolve Pessoas Envolvimento De muitas empresas Mas a gente não pode Deixar de elogiar O trabalho Da prefeitura Da secretária Gregor Do ministério público Se tem que dizer De obras E alguma coisa Também Que o senhor falou Sobre a RG A RG O senhor Rafael Na hora que precisar Trocar algum poste Ele é atencioso Mas esse trabalho Não está Surtindo nenhum efeito Nenhum efeito E não Eu me sinto frustrado Mas não vou desistir Inclusive A vereadora Marisol Também faz parte Desse grupo Mas uma coisa Que foi já Sancionada pelo senhor Prefeito Há mais de dois anos Atrás É sobre as cordoalhas Não foi feito nada Ainda pela RG A informação que se tem Que existem Mais de 5 mil cordoalhas E a desculpa Foi da RG Que Se fizerem caxias Os outros municípios Vão querer fazer também Eu disse Muito bom Então é um projeto Muito bom Porque continuam Pessoas com Cegas Baixa Visão Idosos Crianças Se machucando Com essas cordoalhas E eu também Não vou desistir também Muito obrigado Colega Beleza Vereador Camiles Eu sei que o senhor É um lutador Mas tu vê como é Que é a coisa Se é bom Não vamos demonstrar Porque senão Os outros vão pedir Vai dar serviço Aí é brincadeira Quando tu atrasa Dois ou três dias De luz da tua casa Tu sabe muito bem Que o próximo mês A multinha vai vir O jurinho vai vir E tem que pagar Aí agora Quando tem que fazer Um serviço de responsabilidade Onde eles ganham dinheiro Gente Tem que deixar claro Eu também não sabia disso A gente não é obrigado Saber tudo Os postos Vereadores Anquim São locados Eles ganham dinheiro Dinheiro Não sei quanto Mas ganham dinheiro Quantos? Nove reais cada poste Para cada operadora Vamos fazer uma soma De quantos postes Tem em Caxias Vamos fazer esse levantamento Só pelas lâmpadas Parece que são Cinquenta mil pontos De lâmpadas São cinquenta mil postes Aí faz aí Vezes nove conto aí Vezes Duzentas operadoras Acho que estão lá no poste Não sei como é que pode Um troço igual Esses caras ganham uma fortuna Eu não sou contra Ninguém é ganhar dinheiro Nós somos do empreendedorismo Defendemos Eles têm todo esse direito Mas também eles têm O dever De fiscalizar De cobrar E que montem equipes Vereador Camiles Equipes Montem as equipes De urgência De emergência Que nós possamos Sabe ligar Vereador Marisol Isso aí Não tem o que fazer Tem que ser urgente Sua parte Vereador Marisol Eu fico muito feliz Eu fico muito feliz Em saber que tem mais gente Se envolvendo Nessa nossa caminhada Nessa nossa briga Vereador Camiles Porque é uma briga E o senhor fala muito bem A gente vinha tratando Disso individualmente Cada um no seu gabinete De repente Em algum momento A gente achou Que poderia se juntar Para ter mais força Conseguimos mais força Quando a gente se juntou Ao executivo Ao ministério público Principalmente Pelas cobranças Mais efetivas Algumas empresas De telecomunicações Que são Muito participativas Sempre nos mutirões Mas nós ainda temos Muitos problemas E precisamos sim Seguir com isso Lutar muito Para que se resolva Que a comunidade Não deixe de ir avisando E que a gente vá Buscando sim soluções E cobranças Especificamente com A nossa concessionária De energia Até porque Essa não é uma briga nossa Essa é uma briga De todos os municípios E do país inteiro Inclusive com discussões Importantes E que a gente espera Que venham Trazer mudanças Em nível nacional também Obrigado vereador Marisol Só para concluir Senhor presidente Eu quero só deixar Registrado a esse ponto Precisamos dar A RGE vai dar emprego Gente Vai dar emprego É só contratar Sete, oito equipes E dar emprego Porque dinheiro Eles estão ganhando Então dá emprego E aí vão lá E retirem Esses fios Que estão ocasionando Todo esse problema Obrigado senhor presidente Obrigado Declaração de líder Mancado PDT